Olá, meus amores. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos, todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de Axé, no nosso cantinho da espiritualidade, aonde a espiritualidade fala. Gratidão, 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 Axé. Vamos lá? Energias pra outubro. Vamos saber o que que outubro traz pra vocês. Primeiro montinho com diamante vermelho com o baralho de Mamãe Emanjá. Segundo montinho com o diamante azul com o baralho de Mamãe Yansã. Escolha os montinhos de vocês, vocês podem escolher os dois montinhos que podem ter recado pra vocês, tá? Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com vocês neste momento. O que não ressoar com vocês, solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, tá? Agenda está aberta pra consultas particulares e agenda está aberta pra trabalhos também, tá? Quer conhecer meus trabalhos? Vai na descrição do vídeo, que lá tá o meu Instagram e meu TikTok. Me sigam lá pra vocês conhecerem os meus trabalhos, tá bom? Gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Escolher os montinhos de vocês. Vamos começar aqui com o diamante vermelho de Mamãe Emanjá. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Axé, meus amores. Vamos lá? Quais as energias que estão pra vir na sua vida no mês de outubro agora? Vamos lá? Fale seu nome e data de nascimento. Traga sua energia aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consumentes, escritos e não escritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navarro e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? O que que está por vir pra você esse mês de outubro? Gratidão. Tá na hora de sair da zona de conforto, né? Mês de outubro vai trazer coisas intensas pra vocês, tirando vocês de uma zona de conforto, modificando a sua vida. Eita! O mestre e a desaceleração. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida muito devagar, muito devagar. Só que o mês de outubro, vamos, vamos correr, vamos andar, vamos fazer acontecer. Você tá com medo do quê? O eremita. Procurando um caminho, né? É como se você tivesse com a luz lá no túnel, procurando o caminho, procurando saber aonde você está. O eremita me traz muito signo de virgem, tá, meus amores? Procurando saber aonde é o seu caminho, aonde você está. Se você, o que você está fazendo tá certo. Só que tá, é como se você tivesse numa zona de conforto. O medo, não. Eu tô bem aqui. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas a espiritualidade falando, olha, vai vir alguma coisa pra modificar sua vida agora em outubro. Vai acelerar a sua vida. E aonde você vai ter que... Que caminho eu vou seguir? Ou se eu sigo pra esquerda ou se eu sigo pra direita? Que caminho que eu vou? Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei o que que você tá aí procrastinando. Com medo de acontecer. Tem alguma coisa aí que você tá com medo. Mas mês de outubro, agora, as coisas vão vir pra você correr. Pra você fazer. Tá? Gratidão, gratidão, axé. Eita, lelê, hein? Ó, a intensidade. Vamos lá? Vamos ver o que a irmã já fala pra vocês. O navio. Olha, a direção. Um desequilíbrio? Sim. Mas aqui tem uma direção que você vai ter que percorrer agora. Os peixes e a criança. É como se você recomeçasse tudo de novo. É como se você tivesse que aprender o sentido da vida de novo. Vocês, não importa se é homem ou se é mulher, a cegonha, eu falei que era um recomeço. E a casa? Um recomeço de uma criança interior. Com uma coisa dentro de vocês, a cruz, porque vocês têm o passado. O urso, eita, lelê. Os lírios. Vocês passaram mal bucados aí com uma pessoa, né, meus amores? E aqui espiritualidade te dando um recomeço esse mês de outubro. Chega de sofrimento. Chega de, sabe, de procrastinar. Chega de, sabe... É a hora é agora. Outubro tá trazendo pra você a hora é agora. Você tem que saber o que fazer agora. Você tem esse caminho pra seguir agora. Um recomeço. É como se você crescesse do dia pra noite. Você criando força, porque o urso também me traz força. Você criando força pra esse recomeço. De coisas que você passou com uma pessoa que não prestava. E espiritualidade te trazendo isso. A energia é agora. A energia você tem que andar. Você tem que caminhar. Você não pode ficar parada. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Gente novas aparecendo na vida de vocês aqui, tá? Aqui tem recomeço pra um trabalho também. E o equilíbrio entrando dentro aqui, ó. A casa me traz o eu de vocês. Vocês se equilibrando na vida. Vocês podem estar com problema de dinheiro. Vocês podem estar com problema, sabe, com atitudes de outras pessoas. Mas você caminhando e seguindo a sua vida no mês de outubro agora. Eita, Lele. Gratidão, gratidão, gratidão. É. Coisas boas chegando. Vamos lá? Nove letras, nome e sobrenome ou apelido de vocês, tá, meus amores? Ou então dessa pessoa que fez mal pra vocês, tá? Letra F. Letra A. Letra V. Letra K. Letra E. R. X. N. E letra D. Beijo. Amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos agora pra... Iansan. Segundo montinho. Vamos ver o que que Iansan tem pra vocês aqui das energias pro mês de outubro. Gratidão, gratidão. E vocês realmente, né, pelo Eremita aqui, ó, vocês encontrando o caminho de vocês. Olha aqui, que coisa linda. Gratidão, axé, minha mãe. Gratidão. Segundo montinho com Iansan. Gratidão. Axé. Traga, fale o seu nome, seu nome inteiro e data de nascimento. Traga a sua energia aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá. Vamos pegar aqui um arcano maior. Clarificação desta energia. Axé. Axé. Nossa, eu... Esse incenso aqui, que eu coloquei aqui, é de flor de laranjeira. Mas é um incenso tão forte. Nossa. Mas tá entrando aqui na minha garganta. Vamos lá? A orientação, a concessão e as possibilidades. O que que você tá brigando aí no seu... Dentro de você? Você brigando com você mesmo. Você tem outras possibilidades na vida? Você tem outras coisas pra fazer, mas você fica ali remoendo coisas de um passado. O que que a espiritualidade fala? Orientação. Peça orientação pra espiritualidade. Muito oponopono. Oração do arcanjo Miguel 21 dias. Banho de anil. Eu sempre falo isso pra vocês, meus amores. Ajuda muito. Muito. Tá? Ó. A criatividade e o adiamento. Olha aqui. Coisas que você tem que fazer... Meus amores, quem vive de passado é museu. Aqui vocês estão vivendo de um passado. Você é imperatriz. Você tem tudo na sua mão, só que você não tá sabendo trabalhar. Chega. Vocês tem que dar andamento. Passado acabou. Passado, meus amores. Passado é passado. Tem um velho ditado, que eu sempre falo pra vocês aqui, é o ditado dos ciganos. O cigano, ele sempre vai mudando de lugar. Né? Sempre vai se transformando na vida. Então, o que que o cigano faz quando muda de lugar? Vai pra uma outra cidade. Coloca tudo na carroça e vai embora. Se cair alguma coisa da carroça, o cigano não volta pra pegar. O cigano deixa. Por quê, meus amores? Porque tem coisas novas lá na frente. E o se caiu da carroça, é porque tinha que cair. Então, o cigano não volta pra pegar. Ó, a temperança, o desequilíbrio. O cigano não volta pra pegar o que caiu da carroça. O que que caiu da sua carroça que você tá querendo voltar pra pegar? Fala pra mim. Um passado que já foi. Você tem lembranças? Tem lembranças. Mas você não pode criar expectativas com essas lembranças. E você criando. Uma briga no seu interior. Você é imperatriz. Você é linda, maravilhoso, maravilhosa. Você tem tudo pra recomeçar. O que que você tá adiando? O que que você tem medo? Tem medo de sofrer lá na frente? Mesma coisa que você sofreu no passado? Hã? Não tá na hora de você colocar esse passado, colocar uma pedra nesse passado e continuar a sua caminhada? É o que a espiritualidade quer. E é o que vai acontecer aqui em outubro. Você querendo ou não. Espiritualidade vai te empurrar. Se você não vai pelo amor, você tá indo pela dor. Não é mais fácil você ir pelo amor? Por que essa dor? Vamos ver o que que a Yansan tem pra falar pra vocês aqui. Espiritualidade te dando empurrão aqui. Esse mês de outubro. Gratidão, axé. Os peixes, olha. Você não volta pra um passado. Espiritualidade não vai deixar. Os lírios. A serpente. O medo de traições. O bambuzal. As flores. Você precisando sair, passear. Você, ó. Não importa se é homem, se é mulher. Coração. A espada. Ó, acabou. O passado acabou. E a lua. Pra que viver nessa tristeza? Pra que viver de um passado que não vai voltar? Por quê? Porque a espiritualidade deixou cair da carroça. A espiritualidade falou assim, não. Você tem outras possibilidades, tem outros caminhos. Pra que continuar sofrendo desse jeito? E você quer um passado que faz você sofrer. Um passado que te angustia. Um passado que te deu uma insatisfação. Um passado que te deu uma depressão. O medo de você encontrar pessoas iguais. Mas não. Gente. Não tenha pessoas iguais. São pessoas diferentes. Você tem, ó. Contatos com outras pessoas pra te trazer a felicidade. Até isso você tem medo. Vá. Vá. Não tenha medo. Outubro agora espiritualidade te trazendo. Um caminho. Porque o passado ficou pra trás. O passado não volta. E espiritualidade te mostrando isso. Axé. O que você tá precisando é uma transformação. E essa transformação vai vir. Se não é pelo amor, é pela dor. Gratidão. 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 Axé. Nove letras. O seu nome. O nome dessa pessoa que você te traiu, né? E você tá com tanto medo. Vamos lá? Letrinha N. Letrinha F. Letrinha O. Letrinha A. Letrinha G. Letrinha Q. Letrinha S. Letrinha T. E letrinha V. Os dois montinhos, meus amores. Como Iemanjá e como Iansã. Deu quase a mesma coisa, tá? Pode ser até um complemento de uma com a outra, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, Axé. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aí pra gente. Pro crescimento do nosso canal. Agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, quando vocês forem se inscrever pros novos, tá? Aperta o sininho do lado, tá? Pro YouTube entender que vocês querem receber notificações quando estiver subindo vídeo aqui na plataforma, tá? Caso você não estiver recebendo, entre depois das três horas da tarde aqui no canal, que sempre tem vídeos pra vocês, tá bom? Agenda aberta pra consultas particulares. O celular eu deixo aí no tema do vídeo, meu WhatsApp, tá? E agenda aberta pra trabalhos também. Quer conhecer meus trabalhos? Vai na descrição do vídeo, tá? Meu Instagram, meu TikTok. Vão lá, me sigam, tá? E fiquem à par de todos os trabalhos que vão ser feitos. Tá bom, meus amores? Beijo, Axé. Gratidão. Amo vocês. Beijo. Beijo.